Ô meu amigo, cê tá bom? Eu preciso vender a minha motinha, cê me compra ela? Rapaz, nem de graça eu quero uma jossa dessa, hein? Eu não sou doido, leva onde cê comprou, uai? Ih, rapaz, nenhum povo lá tá querendo me comprar ela, uai? Agora, se fosse uma bis, eu compraria na hora. Tô perdido. Quem compara, pede bis. Pensos e condições especiais para o mês de junho e julho. Bis 100 ES, entrada mais 50 vezes de 220. Bis 125 ES, entrada mais 50 vezes de 262. Trial Moto Honda. Trial Moto Honda.